Asteróides, furacões, super vulcões. Mais cedo ou mais tarde, as piores catástrofes da natureza capazes de destruir a civilização estarão aqui. Estamos falando de terawatts, terawatts de energia. Hoje, governos e cientistas respeitados estão desenvolvendo projetos importantes para fazer o que antes era impensável. Controlar a natureza e salvar o planeta Terra. Espelhos para detonar asteroides. Bombas para deter furacões. Monitores que podem prever uma explosão vulcânica com meses de antecedência. Será que a tecnologia pode nos salvar a tempo? Será que um dia seremos capazes de evitar o Armagedon? Mistérios da Ciência. Evitando o Armagedon. São quatro horas da manhã em um futuro não muito distante. Um astrônomo passou a noite toda acordado, tentando decifrar as informações que recebe. O que parece ser um asteroide de quase dez quilômetros de largura, de repente surge no céu. Mais perto da Terra do que a Lua. E está vindo na nossa direção. Finalmente convencido, ele contata a comunidade que vigia os céus. Uma rocha assassina tão grande quanto o asteroide que eliminou os dinossauros deve atingir a Terra em questão de horas. Será que isso poderia acontecer? Cientistas concordam que em algum lugar do espaço há uma rocha vindo em nossa direção. A possibilidade de uma catástrofe global causada pelo impacto de um asteroide é certa. Ela vai acontecer. A questão é quando. E essa é sempre a parte mais difícil. Chegando assim... Especialista em colisões de asteroides e autor de vários artigos científicos sobre o assunto antes de se tornar um astronauta, o físico Stan Love está convencido de que precisamos de um plano de defesa planetária. Impactos como do tipo que acreditamos que dizimou os dinossauros há 65 milhões de anos acontecem em média uma vez a cada 100 milhões de anos. Ainda temos 35 milhões de anos, certo? Não. E isso poderia acontecer amanhã ou daqui a 200 milhões de anos. A maioria dos milhares de asteroides do Sistema Solar se encontra inofensivamente distante em um cinturão perto de Júpiter que circunda o Sol. Entretanto, cerca de 20 mil atravessam a órbita da Terra e são grandes o suficiente para causar sérios danos. Até agora, identificamos e monitoramos as órbitas de menos de um décimo desses perigos potenciais. Em comparação com os planetas e as estrelas, os asteroides são pequenos, escuros e difíceis de detectar. A antecedência de um alerta para uma colisão iminente de um asteroide conhecido será de anos. Entretanto, asteroides não detectados poderiam vir para cima de nós com pouco ou nenhum aviso. Love tem trabalhado exatamente no que vai acontecer se não formos capazes de evitar o pior cenário. Um asteroide capaz de provocar uma catástrofe global pode ter 10 quilômetros de diâmetro e se movimentar a 19 quilômetros por segundo. A velocidade da bala de um rifle é de talvez 1 quilômetro por segundo. Portanto, ele é muito grande e vem rapidamente. O asteroide atinge a superfície da Terra. E vai abrir um buraco de uns 30 quilômetros de profundidade antes de finalmente parar, o que leva cerca de 3 segundos. O calor derrete o asteroide, que derrete a rocha-alvo, que ferve o asteroide, ferve a rocha-alvo. E aquela rocha-alvo, vaporizada, quente e derretida, se expande e explode como uma bomba. Portanto, é como uma explosão subterrânea. A explosão cria uma cratera de 160 quilômetros de diâmetro. Detritos que são jogados acima da atmosfera voltam e caem por todo o planeta. No rescaldo da explosão, reações químicas envenenam a atmosfera durante anos. Se os seres humanos conseguiriam ou não sobreviver, nós não sabemos. Mesmo se a espécie humana não for erradicada, nove décimos da população do mundo morreria. Seria um desastre, como nada já enfrentado na história da espécie humana. O que podemos fazer para evitar tal catástrofe? Se uma rocha vinda do espaço, capaz de nos destruir, estiver vindo em nossa direção, é preciso uma ação imediata, sem dúvida alguma. A opção de Hollywood é destruir o asteroide como arma nuclear. Será que isso funcionaria? Se você já assistiu algum dos filmes que mostram asteroides e cometas vindo em nossa direção, a solução parece ser a explosão fora do céu. E isso é a pior coisa que se pode fazer, porque não vai realmente mudar o caminho do asteroide e teremos inúmeros pedaços vindo em nossa direção. Por isso, seria como se a Terra fosse atingida por um tiro de espingarda. A mensagem é, não acredite em tudo que você vê nos filmes. A coisa nem sempre é assim. Hoje, com a maior consciência da nossa vulnerabilidade, cientistas estão correndo para encontrar o melhor método para desviar um asteroide. Bom dia. Bom dia, Jay. Jay Melocha acredita que podemos aproveitar o longo tempo do alerta de um choque de asteroide para fazer o trabalho com o poder do Sol. Para o plano de Melocha, são necessários espelhos enormes e uma lente para focar a energia do Sol em um raio poderoso de energia destrutiva. No vácuo do espaço, o minúsculo impulso criado pelo vapor da superfície movimentaria lentamente o asteroide para uma nova órbita. Da mesma forma que quando saltamos de um barco a remo, isso envia o barco no outro sentido e o deslocamento desse material do asteroide o enviará em outra direção. Essa é a teoria. Mas como testá-lo no planeta Terra? O primeiro passo é ver se os raios solares podem ser concentrados com intensidade suficiente para derreter uma rocha. Melocha acredita ter encontrado uma maneira. Em White Sands, no Novo México, há um forno solar com um conjunto de espelhos de 12 por 11 metros. Ele foi construído pelo exército na década de 1950 para simular o calor extremo de uma explosão nuclear. Esse é o nosso heliostato. Melocha irá utilizá-lo como uma representação dos espelhos no espaço. Pela primeira vez, ele vai tentar vaporizar rochas semelhantes a asteroides. A primeira amostra de Melocha é um pedaço de mármore verde. Ele é 4 na escala de dureza de 10 pontos. E é bastante parecida com um asteroide. Este é um material com serpentina mineral. Pode-se ver que há algumas manchas verdes, água no interior da rede cristalina. Isso é mais semelhante ao tipo mais comum de meteorito, os meteoritos condríticos. Então vamos colocá-lo em posição. E onde é que o raio vai atingi-lo? Aqui? Bem aqui. A equipe se reúne na sala de forno elevada, onde é quente, mas nada perto dos 4.500 graus Celsius, que será concentrado em um único ponto. Colocamos os tijolos refratários por medida de segurança. Só para o caso de ele queimar ou cair do suporte ou algo assim. Não queremos ir subindo na nossa direção. Será o feixe forte o suficiente para afetar o mármore ou todo o plano teria falhado? Câmeras de alta velocidade em ação. Fogo! Veja a explosão. Está voando. Aqueles pequenos flocos estão saindo a toda velocidade. O que está causando aqui? Acho que aqueles minerais estão se vaporizando. A água está lançando aqueles pedaços para fora. Diante daquilo, um asteroide estaria se movimentando na direção oposta. Em toda a parte atingida pelo feixe, ele derrete. Quando começamos aqui, eu estava com um certo receio de que eu não veria nada acontecendo. Estas rochas são simplesmente pedras inertes. Como é que elas poderiam ferver e se fragmentar? Mas aconteceu. É bom ver este cálculo teórico verificado na prática. O que realmente precisamos fazer é compreender como isso funciona no vácuo. Isso significa que temos de ir para o espaço e tentar fazer isso com um asteroide real. Mas este é um grande começo. Mas este é um grande começo. No caso de ameaça de um asteroide, Meloge quer levar seu espelho solar para a órbita para um alerta com muita antecedência. Teremos de chegar ao asteroide mais de um ano antes do impacto previsto. Com a tecnologia já testada pela NASA para os satélites de comunicação, engenheiros vão posicionar remotamente no espaço um fino círculo de Mylar espelhado. Muito maior do que qualquer coisa tentada anteriormente, o espelho de Meloge irá se abrir com um diâmetro de cerca de 800 metros. Meloge calcula que de seis meses a um ano de ataque constante serão suficientes para empurrar o asteroide para fora de sua rota de colisão. A missão de Meloge poderia salvar a Terra, mas não enfrentamos apenas um tipo de ameaça de rochas espaciais. Enfrentamos muitas e podemos precisar de vários planos de ataque. Não podemos simplesmente ficar de braços cruzados. Cientistas calculam que existam pelo menos 5 mil asteroides próximos da Terra. Maiores do que um estádio de futebol. Grandes o suficiente para destruir um continente. Mas alguns deles não são rochas sólidas. Os chamados asteroides reacumulados, ou rubble piles, são na realidade bolas de lixo espacial agrupadas. Sacos de areia e rochas, unidos apenas pela força gravitacional. Como desviar um asteroide que pode absorver um impacto como o mais seguro dos automóveis? O impacto de um asteroide pode ser evitado. E para mim, essa é uma das coisas mais interessantes a respeito desse problema. Em movimento? O astronauta Stan Love tem uma solução. Trabalhando do lado de fora da Estação Espacial Internacional, Love sentiu em primeira mão o poder que a força da gravidade pode ter no espaço. Agora ele quer usar aquela força para evitar o desastre. No universo, tudo puxa tudo. Portanto, a ideia é fazer uso da lei universal da gravidade. É o que Love chama de trator gravitacional. Uma nave espacial projetada para mover um asteroide sem contato físico. De certa forma, você desliza para a sua lateral e não tende tocá-lo. Ele está girando lá embaixo com as suas terríveis pedras, pedregulhos e montes de poeira. Ainda que o trator possa ter uma pequena fração do tamanho do asteroide, ele cria um minúsculo obstáculo na órbita desse asteroide, tornando-o mais lento de uma forma quase imperceptível e alterando sua trajetória orbital. Não importa se ele é um saco de cascalho, se é uma massa enorme de hamsters flutuando pelo espaço, desde que tenha massa, podemos usar a gravidade para virá-lo. Um trator gravitacional pode nos salvar do desastre. Mas só se houver tempo suficiente. A ligeira mudança orbital só terá um grande efeito se acontecer muitos anos antes do impacto. E ainda é possível que um asteroide desconhecido ou um cometa escuro que tenha queimado a cauda incandescente possa chegar nos dando apenas um pequeno aviso, talvez de apenas alguns meses. E então? Estaríamos apenas esperando? Ou não? Essa é a de alta tensão. Estamos prontos. Laser em 5 segundos. O engenheiro aeroespacial da NASA, Jonathan Campbell, acha que temos apenas uma esperança no caso de um alerta com pouca antecedência de um cometa ou asteroide. Gosto de chamar aquelas rochas de rochas ruins. Hoje ele está aqui, na base da Força Aérea de Kirtland, em Albuquerque, para testar o efeito de um laser em cometas e asteroides. Todos com óculos? Isso é uma espécie de abordagem de Kung Fu em oposição à abordagem de um lutador de sumo. Campbell está utilizando um laser chamado EDCL, Electrical Discharge Coaxial Laser. Uma mistura de gases em colisão dispara um feixe de luz infravermelha concentrada, desferindo uma carga de 15 mil watts. Quando o pulso de laser chega, somente uma camada microfina na superfície se transforma em um gás. Ao contrário do espelho solar, o laser é uma tecnologia conhecida e confiável. E enquanto o poder de um espelho solar depende da sua proximidade do Sol, um laser poderia ser alimentado por um pequeno reator nuclear e ser igualmente eficaz no espaço profundo. Este é um fragmento de um meteorito. Não podemos colocar os lasers na Terra porque a atmosfera espalha raios laser. Campbell acredita que para nos protegermos de um cometa ou asteroide que nos dê um alerta com pouca antecedência, nossa única esperança é colocar a nossa defesa a laser em um interceptor itinerante, ou em uma base permanente, na Lua. É evidente que colocar uma instalação desse tipo na Lua seria um projeto extremamente caro. No momento, como não sabemos de qualquer objeto vindo em nossa direção e que possa nos atingir, será mais como comprar uma pólice de seguro muito cara. Mas também é possível que um deles aparecesse amanhã. E se isso acontecesse, poderíamos ter os meios para evitar uma catástrofe. Está muito quente. Tenha muito cuidado. Tudo bem. Fiquei surpreso por termos sido tão bem-sucedidos com um tempo de radiação tão curto pelo laser. E certamente esperávamos um pouco mais de resistência do fragmento de meteoro. Ainda assim, o laser o derreteu muito facilmente e o atravessou. Mas se um cometa assassino surgir antes que qualquer um desses planos esteja pronto, o que faremos? Nossa única opção poderia ser a tentativa de armas nucleares. Na verdade, a NASA apresentou um foguete que poderia provocar uma série de explosões à distância. Ao contrário do cenário habitual dos filmes, isso poderia ocorrer perto do asteroide e não sobre ele. O objetivo seria alterar o seu curso. Rapidamente. Ninguém quer usar armas nucleares no espaço, mas pelo menos elas poderiam evitar nossa extinção. É provável que asteroides e cometas já tenham dizimado muitas espécies no passado, até mesmo abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos e dos seres humanos. Mas agora, pela primeira vez, parece possível evitarmos outra extinção. Podemos fazer com que isso não aconteça. Um testemunho do poder, da tecnologia e da imaginação humana. Podemos fazer com que essa terrível catástrofe não ocorra. Mas e aquilo que acontece bem perto de nós? Todos os anos, furacões matam pessoas e destroem bens no valor de milhões de dólares. Hoje, não há nenhuma maneira de impedir ou alterar o trajeto de um furacão. Se você morava em Nova Orleans em 2005, você nunca vivenciou um grande furacão. Não vivenciou. O furacão Katrina foi um furacão de categoria 3. Furacões alimentados pela água quente do oceano sempre trouxeram devastação por onde passam. Com a elevação da temperatura dos oceanos provocada pelo aquecimento global, o futuro pode ser ainda pior com mais furacões de categoria 4. Ou até mesmo 5. O que eu vou descrever é inteiramente hipotético. Imagine que um furacão muito intenso, como Isabelle, Hugo, por exemplo, que se aprofunda e se intensifica, atinge a cidade de Nova York vindo da região do Rio Hudson. Todas as rotas de evacuação, todos os metrôs ficaram completamente inundados, tomados pelas águas. A maré de tempestade de 4 a 6 metros chega às praias de Long Island. Muitas casas são destruídas, avançando 5 a 8 quilômetros terra adentro. A destruição é total. E se as pessoas não tivessem sido retiradas de Long Island e Nova York, elas teriam se afogado. Danos provocados pelas marés de tempestade seriam tão generalizados que deixariam Manhattan debaixo da água durante dias. A força do vento dos furacões arrancaria as janelas. Muitos desses edifícios seriam despedaçados. Evacuar a cidade seria quase impossível. Seria um desastre. Um grande furacão pode se estender por até 800 quilômetros de ponta a ponta com ventos de até 260 quilômetros por hora. Durante um período de 5 dias, eles arrasariam tudo com a energia de 250 mil bombas atômicas iguais à de Hiroshima. Será que os seres humanos podem ter a esperança de neutralizar esses assassinos? Estamos acima da maioria das nuvens agora. Durante toda a sua carreira, Joe Gilden acreditou que podemos. Os furacões são uma máquina de calor realmente incrível. Queremos ser capazes de enfraquecer um furacão. Você tem de alguma forma de impactar ou diminuir a absorção de calor para a tempestade. Ou tem de alguma forma de alterar os processos de precipitação que estão ocorrendo no furacão. Já tentamos isso antes. E o governo americano financiou o esforço. Iniciado em 1962, o projeto Storm Fury foi um ambicioso programa que tentou sufocar a engrenagem dos furacões. aviões. Aviões voavam diretamente para as nuvens de um furacão com um engenhoso plano para utilizar a própria fonte de energia dele, o calor, para destruí-lo por dentro. Eles jogavam iodeto de prata em faixas de nuvens fora da parede do olho do furacão para que reagisse com água arrefecida, a água em movimento rápido demais para congelar. A colisão do produto químico e da água arrefecida gera cristais de gelo e a reação libera calor. O calor formaria uma nova parede de olho muito mais ampla, tirando do centro da tempestade seu combustível e sua fúria. Mas, depois de anos e controvérsias e dezenas de milhões de dólares, o projeto foi encerrado em 1983 sem provas de que tenha sido bem sucedido. Anos mais tarde, novos dados de voos sugeriam de forma controversa que havia gelo e não água arrefecida nas nuvens e, portanto, a semeadura teria sido inútil. Hoje estamos chegando a algumas nuvens mais altas bem ao lado da Ásia Esquerda. Aqui. Joe Gordon começou sua carreira como estudante de graduação com o projeto Storm Fury e nunca desistiu da busca por algo para combater um furacão de forma eficaz. Tenho bons amigos que acham que, após as controvérsias em torno do projeto Storm Fury, os cientistas não deveriam mexer com a Mãe Natureza. Eu respeitosamente discordo. Acho que, como cientistas, devemos dar ao público americano o melhor que pudermos. Gordon continua a defender a semeadura de nuvens. Hoje, ele está visitando Calgary, no Canadá, onde um projeto de semeadura de nuvens está em operação para transformar chuva de granizo em chuva inofensiva. Vamos iniciar a semeadura agora. Como estas nuvens altas contêm água arrefecida, os milhões de cristais de iodeto de prata interagem com ela formando cristais de gelo. O gelo rouba a umidade do ar impedindo que o granizo fique maior e o resultado é uma chuva inofensiva de pedrinhas minúsculas. Ao longo dos últimos anos, o projeto de granizo de Alberta tem produzido resultados muito positivos, protegendo aquelas cidades de danos provocados pelo granizo grande. testemunhar esse processo é gratificante. Vemos alguns cúmulos elevando-se à frente. Mas Golden está atrás de algo maior. Ele está convencido de que novas pesquisas sobre furacões desvendaram um mistério sobre como impedir um deles. Golden acredita que a chave sejam as tempestades de areia de 5 km de altura do deserto do Saara. O rastreamento por satélite mostra que quando partículas de areia colidem com furacões em desenvolvimento que se deslocam ao largo da costa ocidental da África, os furacões se enfraquecem às vezes dramaticamente. De onde vem o êxito da natureza que o projeto Storm Fury não teve? Novas pesquisas sugerem que as partículas de areia no ar formam inúmeros e pequenos pingos de chuva. Milhões desses minúsculos pingos de chuva evaporam enquanto caem resfriando tudo ao seu redor e tirando do furacão sua fonte de calor. Golden acredita ter encontrado uma maneira de reproduzir as ações do vento do Saara soprando a areia usando sal um milésimo de milímetro. Há muitos testes a serem feitos mas Golden tem uma visão do futuro que se parece muito com Storm Fury. você precisa de aviões grandes aviões de grande porte capazes de levar digamos uma duas toneladas de material de semeadura por aeronave portanto essas aeronaves seriam usadas a 250 320 quilômetros de distância fora do olho do furacão. Cada avião levaria de uma a duas toneladas de sal. Golden acredita que o método de semeadura pode reduzir os ventos do furacão de 10 a 15% o suficiente para reduzir danos da ordem de dezenas de milhões de dólares causados pela tempestade e salvar vidas. Golden nunca deixou de acreditar que um furacão poderia ser modificado a partir do ar. Entretanto um esquema ainda mais ambicioso visa alterar a própria superfície do oceano. Alan Blumberg é professor de engenharia oceânica no Stevens Institute of Technology em Nova Jersey. Toda a energia de um furacão vem da água quente na superfície dos oceanos. Por isso é óbvio para qualquer oceanógrafo que a água controla o que está acontecendo na atmosfera. A ideia de Blumberg é privar a tempestade em formação de seus combustíveis substituindo a água quente na superfície e do oceano pela água mais fria abaixo dela. Agora como é que no meio do oceano você traria água fria para a superfície? Não há eletricidade no meio do oceano. Uma maneira seria usar uma bomba um tubo alimentado por ondas na superfície. A bomba de Blumberg é uma rua de mão única. A água fria entra pela parte de baixo e sai pela parte de cima. Ela seria alimentada integralmente pela ação natural das ondas do oceano. Você pode demonstrar isso facilmente com um canudo e uma bebida. Se colocar o dedo sobre o canudo e o levantar a bebida irá sair. Portanto, para verificarmos esse conceito criamos um protótipo. Muito bem. Para testar o fluxo de água Blumberg injeta tintura no protótipo de oito centímetros por um metro de comprimento. Esse material realmente é nojento, não? Se a tintura aparecer na superfície e da piscina Blumberg saberá se o teste deu certo. Será que vai funcionar na prática? Bem, se não funcionar aqui neste tanque nunca irá funcionar em qualquer outro lugar. Vejam, demais. É exatamente como deveria funcionar, exatamente assim mesmo. Não poderia ser melhor. Passar para uma escala maior da piscina para o oceano é um enorme salto. Cada bomba terá um metro de largura e 300 metros de profundidade. Blumberg é destemido. Se você criar uma bomba simples, esse é o tipo mais simples de design, as ondas não irão derrubá-la. Contanto que você faça flutuar na superfície e tenha um peso na parte inferior, a bomba rapidamente se ajusta. Assim, quanto maior a onda, mais energia estará disponível para levar a água fria para cima. Por isso é que eu digo que venham as ondas grandes e vamos ver o que acontece. Assim como o sistema de semeadura de nuvens de Joe Godin, o plano de Blumberg precisa de uma esquadrilha de aviões de transporte estacionados no sudeste, cada um levando um conjunto de bombas de 300 metros de comprimento. As bombas seriam lançadas sobre o local resfriando a água 48 horas antes da tempestade. Mesmo um pequeno efeito traria grandes benefícios. se resfriar a água em um grau, isso poderia reduzir em 50% a intensidade de um furacão. Um grau, 50%. Um furacão de categoria 5 viraria categoria 3. Um de 3, 1. Há bastante peso ali e flutuabilidade suficiente. Céticos dizem que, mesmo que se conseguisse recursos para isso, os problemas permaneceriam. A água fria é mais pesada do que a quente. Será que ela afundaria de volta para as profundezas rápido demais para chegar a afetar o furacão? Ou será que a tempestade simplesmente passaria ao largo do trecho frio e tomaria um novo caminho quente ameaçando outra cidade? Os furacões podem mudar de rumo e até mesmo voltarem sobre si mesmos rapidamente. Por isso, não entendo como essa tecnologia poderia fazer isso. Vejam, vejam. Mas Blumberg está convencido de que os detalhes serão resolvidos no decorrer do tempo e com mais pesquisa. Vamos lá, façam 200 mil desses e depois você joga da traseira de um avião. A tecnologia pode vir a nos permitir desviar um asteroide que dizem aria uma civilização e alterar o caminho de um furacão. Mas e um super vulcão? Uma super erupção é a mais explosiva que encontramos nesse planeta. Ela tem a capacidade de lançar tanto material que irá alterar o clima da Terra de maneira significativa. Ainda que não sejam totalmente compreendidas, cientistas acreditam que as super erupções são causadas pelo magma em ebulição, borbulhando e vindo do núcleo da Terra através dos chamados hotspots, pontos quentes, fissuras no manto. À medida que o magma continua a subir, a área torna-se cada vez mais cheia. A pressão aumenta até que é simplesmente demais. A pressão aumenta Há dezenas de pontos quentes conhecidos no mundo todo. Ninguém sabe exatamente quantos. Um dos maiores de todos está bem abaixo do Parque Nacional de Yellowstone, no Wyoming. Se entrar em erupção, isso seria catastrófico. Quando uma super erupção tiver início, haverá uma grande explosão de cinzas e detritos, até onde acaba a atmosfera. Então, grande parte daquele material voltará novamente, espalhando-se para as laterais e formando essas explosões de furacão de cinzas e gases, chamados fluxos piroclásticos. Isso devastaria uma área tão grande quanto o pequeno estado. A primeira explosão provavelmente ocorreria através de um anel de aberturas. O solo, intacto no centro do anel, racharia violentamente no espaço deixado pelo magma e haveria erupções secundárias ainda mais violentas. Você poderia ver essa erupção explosiva ocorrendo em muitos pontos diferentes, em torno de uma espécie de estrutura circular, levando enormes quantidades de cinzas e detritos por todo o continente. Metade dos Estados Unidos seria coberta por até um metro de cinzas mortais que iriam aderir aos pulmões dos seres humanos como cimento. Um véu químico dispersaria a luz solar de volta para o espaço, bloqueando o calor do sol por todo o planeta durante anos. Plantações seriam perdidas, o gado morreria, máquinas, carros, aviões, todos ficariam inoperantes com a cinza. A história nunca registrou uma supererupção. A última foi provavelmente cerca de 30 mil anos atrás, mas a que aconteceu 75 mil anos atrás teve, sem dúvida, um grande impacto sobre o clima mundial e, provavelmente, contribuiu, ou possivelmente contribuiu, para uma quase extinção dos seres humanos. Aquela supererupção abriu um buraco de 100 por 60 quilômetros de diâmetro e quase 530 metros de profundidade na Sumatra, Indonésia. Séculos de chuva o transformaram no que é hoje o Lago Toba. O registro geológico revela a destruição de plantações e alterações climáticas. Alguns antropólogos sugerem que aquela erupção praticamente pôs fim a quase toda a humanidade, devendo ter restado algumas centenas ou milhares de pessoas durante várias centenas de anos. Não veríamos aquilo novamente como uma supererupção, uma vez que há hoje cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas se houver uma quebra da safra global, vários bilhões de pessoas morrerão. A primeira linha de defesa é a previsão de uma supererupção. E será que chegaremos a fazer isso com precisão? Um dos sistemas de monitoração em terra mais sofisticados do mundo está instalado aqui no Parque Nacional de Yellowstone para verificação de cada milímetro dos movimentos do solo. É a nossa melhor pista para agitada atividade subterrânea. Uma coluna de rocha quente parcialmente derretida chega até Idaho a uma profundidade de 650 quilômetros. acima disso, a câmara de magma de Yellowstone se estende por uma área de 65 por 40 quilômetros de diâmetro e 8 quilômetros de profundidade, chegando até 6 quilômetros da superfície. Pequenos terremotos são normais e constantes à medida que o magma ferve a água acima do solo, forçando-a através do solo e levando-a para cima na forma de geyseres. David Manson é o engenheiro sênior encarregado da coleta de dados. E isso se refere aos últimos 10 minutos. Estes pequenos terremotos estão talvez mais relacionados com a bacia do geyser de West Thumb. Há uma série de geyseres jorrando ali. Não se trata de magma. Isso significa que simplesmente não sabemos o que esperar. Se Yellowstone está se preparando para explodir, podemos ver uma elevação muito maior da câmara de magma e terremotos aumentando em intensidade. Podemos até mesmo ser capazes de prever uma explosão com meses ou anos de antecedência. Mas o que faríamos se um dia realmente recebêssemos um alerta de um desastre iminente? Será que a tecnologia do futuro conseguiria chegar a minimizar os danos de uma erupção? Surpreendentemente, já tentamos isso, procurando controlar fluxos de lava. Lockwood é um veterano de muitos esforços para desviar lava, incluindo o trabalho no volátil Monte Etna na Itália. É uma batalha. Você tem de modificar continuamente seus planos de batalha em termos do que está acontecendo. Em 1992, o Etna entrou em erupção, ameaçando a cidade de Zafferana. Lockwood esteve em estreito contato com seus colegas italianos. A equipe tentou conter a lava na montanha, criando uma enorme piscina de contenção em uma enorme ravina desabitada. Barreiras de concreto foram colocadas diretamente sobre a lava para bloquear o fluxo. Mas a lava simplesmente engoliu o concreto e deixou as barreiras em chamas. Em seguida, a equipe explodiu um enorme buraco no caminho da lava. O fluxo levou a lava para longe de Zafferana. A cidade foi salva. Foi um dos esforços mais bem sucedidos de desvio de lava. O desvio de lava é possível em pequena escala. Mas a quantidade de lava de uma supererupção superaria qualquer tentativa de contê-la. Se não conseguimos deter a enorme quantidade de lava e cinzas lançadas por um supervulcão, existiria alguma maneira de impedir que ele entre em erupção? Muitos leigos têm sugerido que se faça pequenas explosões estratégicas para aliviar a pressão e neutralizá-lo. Recebo inúmeros e-mails de pessoas perguntando se não podemos bombardear Yellowstone com bombas nucleares para provocar uma erupção antes que as pressões realmente aumentem. É como colocar as bombas no reservatório de magma? Você teria de fazer furos de vários quilômetros de profundidade, onde a temperatura seria extremamente elevada, talvez o suficiente para acionar as bombas. Então, o que aconteceria? Você iria desencadear a erupção. Outros sugeriram uma abordagem diferente. Assim como um furacão, um vulcão é alimentado por calor. Poderíamos de alguma forma retirar o calor da câmara de magma reduzindo a pressão acumulada e neutralizando a causa da erupção? Surpreendentemente, pelo menos em princípio, pode haver um caminho. Esta é a usina de energia geotérmica de Puna na ilha grande do Havaí. Ela produz 30 megawatts de energia, cerca de 20% das necessidades da ilha. E ela faz isso desviando o calor da câmara de magma do Kilauea nas proximidades. Possivelmente o vulcão mais ativo do mundo. Será que podemos esfriar um vulcão desta forma? A perfuração a tais profundidades extremas e quentes é difícil, mas não impossível. Brocas teriam de suportar o calor extremo e teriam de atravessar a rocha mais resistente. Isso é o que os engenheiros em Puna já fazem. A broca e a coluna de perfuração são mantidas frias por meio do bombeamento de lama no buraco e então a lama vem à superfície. Perfuramos cerca de 1.200 a 1.800 metros, o que dá cerca de 1,5 km e àquela profundidade as temperaturas são de 290 a 350 graus Celsius. O grupo de Puna tem planos para aumentar a sua produção nos próximos anos. E se o projeto fosse superampliado? Como o sistema retira o calor da Terra? Será que mil usinas geotérmicas conseguiriam retirar calor suficiente para resfriar a câmara de magma de um supervulcão? A ideia de centenas de milhares de locais de perfuração comprometendo a beleza imaculada de Yellowstone não é uma imagem atraente. Mas se o futuro da civilização estiver em jogo, será que valeria a pena tentar? Poderíamos tentar, mas sem sucesso. Você precisaria de centenas de milhares dessas usinas geotérmicas, pois estamos falando de algo em torno de 800 a 1.700 quilômetros cúbicos de magma, no caso de uma supererupção. Seria preciso muito tempo para resfriar aquilo. as quantidades de calor que a humanidade consegue impactar são absolutamente minúsculas. A melhor maneira de diminuir o risco para o ser humano é conseguir educar a população. Educar a população para que quando forem dados os alertas ela esteja disposta a abandonar suas casas. no final o nosso melhor plano de ação seria o de preparar planos de evacuação para milhões de pessoas e estocar alimentos para nações durante anos. Infelizmente nem mesmo a tecnologia mais avançada que possamos imaginar conseguiria evitar ou reduzir o impacto de uma supererupção. A medida que a civilização e a tecnologia caminham para o futuro provavelmente conseguiremos impedir nossa extinção por um asteroide ou cometa. Podemos até ser capazes de domar furacões devastadores. Mas os super vulcões irão provavelmente continuar fora do nosso alcance. Pesquisando vulcões a maior parte da minha vida sinto-me sempre humilde diante da percepção do quanto o poder do homem é insignificante em relação às forças da natureza. Alguém já disse que o último lance é da mãe natureza. da mãe natureza. Transcrição e Legendas Pedro Negri